Essa técnica é o Rumba Count, criado pelo francês Jean-Pierre Valarino. Você vai criar a ilusão que diversas cartas são, por exemplo, um Ice de Copa, sendo que você só tem um Ice de Copas. Vamos lá, Rumba Count, Jean-Pierre Valarino, olha só, quatro cartas brancas, só para dar um exemplo aqui de uma aplicação disso, certo? Branca, branca, brancas e brancas. Todas elas é como se fossem cartas que não foram impressas direito pela fábrica de baralho. Então, se eles não imprimiram, cabe a nós aqui imprimir. É só contar um, dois, três. Agora já imprimimos todos os quatro reis, paus, ouros, copas e espadas. Se você não tem cartas brancas em casa, não tem problema. Para dar um outro exemplo aqui, eu trouxe cartas de um baralho básico mesmo, são quatro cartas iguais, quatro ases de copas. Um, dois, três e quatro. O que acontece é que no baralho não tem como existir quatro cartas iguais, então, para a gente poder mudar isso aqui é muito fácil, só estalar o dedo, que agora todos os quatro reis do baralho e nem um Ice. O que acontece é que no baralho não tem como existir quatro cartas iguais.